Toda a comunidade tirense agradece e exalta o trabalho por vocês realizado. Palmas para todos os personagens de saúde de Tiro. Palmas para todos os personagens de saúde de Tiro. Palmas para todos os personagens de saúde de Tiro. Palmas para todos os personagens de saúde de Tiro. Viva! Vocês, que realizam suas vidas para saudar a vida. Vocês... Agradecimentos calorosos, com muito amor e carinho a todos os profissionais.